Muita palma, vamos lá! Sou feliz, sou feliz com meu nariz Sou feliz, sou feliz e canto essa canção Chegaram os ministros da alegria Com muita paz e muito amor no coração Para dizer que Jesus Cristo te ama E todo dia te chama para cantar uma canção Sou feliz, sou feliz com meu nariz Sou feliz, sou feliz e canto essa canção Sou feliz, sou feliz com meu nariz Sou feliz, sou feliz e canto essa canção Sou feliz, sou feliz com meu nariz Sou feliz, sou feliz e canto essa canção Sou feliz, sou feliz com meu nariz Sou feliz, sou feliz e canto essa canção Quem gostou bate muita palma! E eu como eu sou muito gentil Coisa que palhaço vai entender Puxa a cadeira, senta no chão Por favor Aí eu tenho que fazer isso bem devagar A idade é uma maldade, né? Pra não machucar o Rio Grande do Sul Olha só que coisa boa, né? A gente tem um grupo assim de palhaços que cantam tão legal Agora quero que você imagine, papai e mamãe, essa galera Dentro de um lugar onde as crianças não gostariam de estar Estão com medo, estão com saudade de casa Que é dentro de um hospital, né? Que eu vou querer que vocês me contem um pouco sobre isso Você vai contar? Eu vou contar Primeiro eu posso contar uma piada, tio? É porque eu sou muito engraçado Deixa não, deixa não Eu sou engraçado, deixa eu contar uma piada Piada de palhaço é engraçado, ele é engraçado? Não sei, sabe? Na última vez a gente foi expulso do hospital É verdade Então vamos lá, mano Sabe o que é que um boné falou pro outro? Boné falou pro outro Boné fala Não, falou assim Boné Ah, que isso? Parece ser piada que se conta Ah, vamos dar uma risada pra ajudar ele Você sabe o que um boné falou pro caminhão de boné? O que que falou pro caminhão de boné? Não, não Muito boné Vamos continuar nosso papo aqui Mata qualquer um Costumão? Ele só sabe essa ou tem mais? Então, deixa aqui É melhor parar pro rei, né? Nesse nível deixa eu desigir Mas olha só É a da pá Betoneira Tem uma da pá Da pá? Da pá falou pra outra? Não Opa! Ai meu Deus! Tá campeão Acho que é melhor parar, né? Ô tio, vamos conversar coisa boa Vamos conversar coisa boa Primeiro, quem são os Ministros da Alegria? Ministros da Alegria é um grupo formado por pessoas de várias denominações evangélicas Que pregam o evangelho através da arte e do palhaço Uma vez me perguntaram assim Ah, o seu trabalho é parecido com esses dos palhaços que vão no hospital? Falei assim, não, olha Esse trabalho dos Ministros da Alegria tem uma diferença A gente entra, tem arte, né? Tem música, tem palhaçada Malabarismo Mas quando a gente sai do quarto a gente deixa a alegria Não leva embora não Não Eu acho que essa é a maior diferença que eu vejo também nos Ministros da Alegria Que tem menina também, né? Tem menina E linda E linda E cadê a Mariquinha, a Coristina? Me fala quem é o grupo, quantos são? É muito grande São dez pessoas, né? Dez pessoas de bastante peso Imagina Alguns bem altos, outros bem baixos Aham Né? Então nós temos a doutora Mariquinha Temos a doutora Cristina Aham Temos a doutora Kikispar Aham Temos também doutor Decadonata Aquele Oi! Eu! Doutor Betoneira Aquele Doutor Betoneira Aquele Todo mundo já conhece Eu, doutora Genérica Aham Outra coisa O trabalho de vocês é específico dentro de Minas Gerais, dentro de Belo Horizonte O trabalho nosso é específico no lugar que der pra ir Amém Que bom Que chamar nós vamos Na verdade, a gente tá concentrado aqui em Belo Horizonte Tem muitos grupos que fazem trabalhos iguais ao nosso Inclusive nós já formamos mais ou menos 25 grupos espalhados em todo o Brasil Que fazem a mesma coisa que a gente, a gente dá aquela oficina, né? Lembra Lembra Uma oficina de palhaços Treinamento Treinamento pra hospital Palhaços Cristãos Que pregam o evangelho através da arte no hospital Então a gente tem feito muitos grupos no Brasil inteiro Então não há necessidade de levar a gente também Porque a pessoa me leva e fala Tem um aí que eu conheço em Rio Tem um em São Paulo Tem ali e tal Tá todo mundo junto aí E o que eu acho mais legal Betoneira E aqui em Belo Horizonte também tem outros grupos Além do ministro Graças a Deus Porque é muito hospital Tem muito hospital, tem muita criança E olha, o que eu achei mais fantástico de tudo Num desses projetos dos doutores, dos ministros da alegria São musiquinhas Prós Próprias pra gente se usar Ministrando pras crianças no hospital Acabou de sair, novinho Acabou de novo Tá cheirando novo E o bacana é o que tem por detrás desse CD Conta pra gente Olha, que na verdade é o seguinte A gente Tudo começou assim A gente foi visitando hospital Visitando hospital E um dia a gente parou E viu uma mãe dormindo lá de fora do hospital E a gente chorou E Deus nos deu uma casa Pra hoje abrigar as mães que vêm de fora Então a gente além de visitar as crianças As mães das crianças que vêm de fora de Belo Horizonte Não conhece ninguém Nós temos uma casa Chama Casa da Alegria Casa da Alegria E para sustentar uma casa de alegria É preciso dinheiro E para a gente não ficar pedindo dinheiro Nós então pegamos Que agora também Nós estamos fazendo dez anos Que nós estamos fazendo visita no hospital Sabe? Dez anos E aí nós pegamos Dez anos de visita no hospital Todas as musiquinhas que a gente canta No hospital que a gente faz E a gente colocou no CD Para angariar fundos para a casa E para poder pagar o projeto É muito legal E todo mundo que quer Claro vai querer ajudar Para sustentar a casa E conhecer o trabalho dos Ministros da Alegria Como é que consegue o CD? Você pode pedir lá no www.ministrosdalegria.com.br Vai ter uma loja virtual Que você pode pedir um CD E também pode ligar pelo telefone 03134228388